Sextou o Jaraguá. Nessa edição vamos falar sobre a decoração natalina e o que está programado para este fim de ano aqui na cidade. Essas e outras informações a partir de agora. Olha pessoal, começou a atender nessa semana a farmácia básica integrada localizada no primeiro andar da Unisociesc, anexa ao Jaraguá Park Shopping. Este é mais um endereço da farmácia básica da Secretaria de Saúde. A partir de agora, os pacientes que precisarem dos medicamentos oferecidos pela farmácia básica poderão optar por uma das duas unidades. A farmácia básica SUS, próxima ao Terminal Urbano, e a integrada, na Faculdade Unisociesc. O ambiente é amplo, com acessibilidade, climatizado e o fluxo de atendimento vai auxiliar na qualificação de futuros profissionais farmacêuticos. As duas farmácias contam com cerca de 190 medicamentos diferentes. Isso mesmo, Sandra. Lembrando que o horário de atendimento da unidade junto à Unisociesc é das 8h ao meio-dia e da 1h da tarde às 5h da tarde. Já o horário da farmácia básica do Terminal é das 7h às 7h da noite, sem fechar para o almoço. Isso aí. E segundo normas e decretos em vigor contra a Covid-19 e com os números da pandemia caindo, a Prefeitura, em parceria com a CDL, finalizou a programação do Natal deste ano, Clarissa. O foco é reunir a família, os amigos, com todos os cuidados necessários, claro. Que legal, né? A programação está cheia de atrações para encantar o público com cultura, arte e entretenimento em meio ao clima natalino. Várias ações estão programadas, entre elas o acendimento das luzes de Natal no dia 29 de novembro, na SCAR, com a chegada do Papai Noel. Antes disso, no dia 28, tem evento especial no Parque da Inovação, o encontro no parque com atrações culturais, esportivas e serviços. O Papai Noel também aparecerá para alegrar o público. A decoração natalina, este ano, estará no corredor do Calçadão, na frente da Praça Ângelo Piazera, além da Barra do Rio Serro e Via Verde. Também, empresas que adotaram canteiros estarão decorando esses espaços. A Prefeitura distribuirá cartazes e folders com a programação completa no comércio local e pontos públicos. A divulgação do calendário também será feita por meio de uma campanha, com a chamada É Natal e É Bom Te Ver. Semanalmente, aqui no Sestou Jaraguá, você vai conferir todos os detalhes desta programação. Com certeza, a gente vai estar nas redes sociais e também aqui no Sestou. Para quem gosta de se divertir, temos uma ótima notícia. A 32ª Chitzen Fest já tem data para acontecer em 2022. Será de 10 a 20 de novembro do ano que vem, no Parque Municipal de Eventos Adhemar Frederico Duvi. A decisão ocorreu na semana passada, durante a primeira reunião da Comissão Central Organizadora. Além de definir a data da próxima Chitzen Fest, a CCO já está preparando muitas novidades para o retorno da festa. E agora vamos falar sobre saneamento básico. Jaraguá do Sul terá em breve uma estação de tratamento de esgoto e será no Centenário, a ETE Centenário, que substituirá a estação localizada na Ilha da Figueira, construída em 2002, que está com sua capacidade de operação próxima do limite. Hoje, a ETE Figueira trata o esgoto gerado por 40 mil habitantes e a nova terá capacidade de tratar esgoto de 130 mil habitantes, com muito mais eficiência e economia. O contrato com a empresa que fará o projeto da nova estação de tratamento de esgoto foi assinado recentemente e o mesmo deverá ficar pronto em até oito meses. Vamos conferir agora as informações da Covid-19. Olá, começamos falando sobre a vacinação. A partir deste sábado estará liberada a dose de reforço da vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos e mais de 18 anos que tomaram a segunda dose até o dia 27 de junho, ou seja, com cinco meses de intervalo. Liberada também a segunda dose para quem tomou a D1 com os imunizantes AstraZeneca, Coronavac e Pfizer, mesmo que a data de retorno já tenha passado. Em relação à segunda dose da Janssen, a Secretaria de Saúde ainda não recebeu uma nota técnica sobre a aplicação da segunda dose desse imunizante, o Janssen. Aguarda também o envio de doses por parte do governo do Estado para iniciar a vacinação das pessoas que receberam a primeira dose com este imunizante. Pessoas que não receberam a primeira dose, não fizeram nenhuma das doses ainda, podem chegar aqui à central de vacinas no Parque Municipal de Eventos para fazerem então a imunização de acordo com o calendário que é estabelecido por cada imunizante. A central de vacinas aqui no Parque Municipal de Eventos atende de segunda a sexta-feira das 8 às 19 horas e aos sábados das 8 às 17 horas. Continue se cuidando, a pandemia não acabou, todos sabem disso, ainda temos casos, temos 110 pessoas em tratamento ou isolamento aqui em Jaraguá do Sul e é muito importante a gente continuar mantendo os cuidados para sair dessa o mais rápido possível. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Taline. E nem o mau tempo do último fim de semana tirou a motivação dos 210 participantes do pedal inaugural Circuito Vale dos Encantos. Depois da concentração inicial em frente à sede da SCAR, os ciclistas seguiram em direção ao bairro Santa Luzia, centro de Schroeder, e retornando pelo Parque Via Verde, numa distância de 57 quilômetros. Quem foi gostou bastante, mas para quem não teve a oportunidade de ir na etapa jaraguaense, poderá fazer o percurso sozinho de agora em diante. O circuito abrange os municípios da microrregião do Vale do Itapocu e possui duas rotas com quase 500 quilômetros de extensão. Vamos conferir agora algumas dicas para este fim de semana. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promove nesta sexta-feira 19 e no sábado 20, na SCAR, a partir das 19 horas, o Encontro das Tradições Germânicas. No sábado, a partir das 9 e meia da noite, ocorre o desfile de lanternas com saída da SCAR e chegada ao Museu Histórico Emílio da Silva. Acompanham o desfile as bandas Euterpe e os grupos folclóricos. Uma boa pedida para acompanhar. Com certeza. Você poderá acompanhar o desfile neste trajeto da SCAR até o Museu do Calçadão. Haverá transmissão simultânea através das redes sociais da Prefeitura e também da CECEL. A programação completa está no site da Prefeitura e nas nossas redes sociais. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis na bilheteria da SCAR. Vale a pena conferir. Claro. E olha, pessoal, entre a próxima segunda-feira, dia 22, e sábado, dia 27, ocorre a Semana da Não Violência contra a Mulher, promovida pela Prefeitura e entidades parceiras. A programação terá entrega da Sala de Acolhimento do CREAS e termina no sábado, dia 27, com um evento na Praça Ângelo Piazera, a partir das 9 horas, com uma caminhada no Calçadão. A ideia, Sandra, é informar a sociedade, principalmente as mulheres, de que existe uma rede de apoio, de justiça e de atendimento para vítimas de violência. E outra dica para esse fim de semana é acompanhar o Festival Fly Camping, que acontece neste sábado e domingo no Morro das Antenas. É o maior festival de voo livre de Santa Catarina e os pilotos de asa delta e de parapente vão colorir o céu aqui de Jaraguá. A gente já está até acostumado, né, a ver um pouquinho de parapente e asa delta, mas agora vai ser mais em número. Vai ser lindo. É. O pouso será na sede do clube, na Ilha da Figueira, onde haverá food trucks, brinquedos para as crianças e outras atrações. Bastante dica para o fim de semana, Clarissa. É verdade. E assim nós terminamos essa edição com imagens do resgate e da soltura de um jovem gato maracajá na tarde da segunda-feira em uma residência no bairro Rio Molha. Após ser examinado pela equipe da Fujama, constatou-se que ele estava bem e por isso ele foi devolvido à natureza. Que ótimo, né? Então até semana que vem, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente.